A gente também tem aqui o grupo que apoia, a gente ontem trouxe a carta de ex-presidentes e de grupos políticos do Flamengo reclamando da direção atual, da gestão atual. E agora a gente tem aqui, segundo o jornal, na verdade o Globo Esporte, grupo que apoia Landim reagindo após críticas do grupo de sócios do Flamengo falando sem fundamento. Olha só, pegar aqui, vamos lá, vamos pegar aqui a carta. Ao nosso ver, embora a intenção possa ter sido boa, o teor de parte da carta não trilhou esse caminho. Algumas críticas sem fundamento, incluindo alguns dos assuntos que sequer são da competência do Conselho Diretor. A carta aberta do grupo URN, União Rubro Negra. O grupo URN sente-se na obrigação de comentar e se posicionar sobre a carta divulgada pela oposição sobre a atual gestão do clube de regatas do Flamengo. Toda e qualquer sugestão para melhorar o clube, em qualquer dos seus aspectos, deve ser sempre bem-vinda e democraticamente levada em consideração. Ao nosso ver, embora a intenção possa ter sido boa, o teor de país que já leu, parte da carta, trilhou outro caminho e tal, críticas sem fundamento e tudo mais, a despeito dos signatários serem, em sua esmagadora maioria, personagens opositores na eleição vencida com larga margem de votos e há pouco mais de seis meses, desconfiamos que a real motivação deste movimento seja externo ao clube. Talvez a eleição de outubro com candidatos que exercem atividade política no clube possa ter um peso importante nisso. Somos todos torcedores e não estamos satisfeitos com o desempenho atual do time. Eles falam ainda que, ao mesmo tempo, temos percebido a clara intenção da diretoria em resolver os problemas de um elenco que ganhou tudo, mas que, quatro anos depois, passa por uma natural transição. Isso aconteceu com os principais times que marcaram época e venceram tudo. Os maiores exemplos são o Real Madrid e o Barcelona. Só para lembrar, o nosso excepcional time campeão do mundo levou quatro anos para ser novamente campeão brasileiro em 1987. Nosso VP de futebol até o momento comandou o futebol por quatro anos e fomos campeões em três, além do título da Libertadores após 38 anos. O grupo URN presta total apoio à segunda gestão, o Landin, lembrando que, se a primeira já está na história, em todos os seus aspectos como uma das mais competentes e vitoriosas da história do Flamengo. Saudações, rubro-negras. O RN, a carta do Grupo União Rubro-Negra também teve repercussão. Marco Aurélio Acef, candidato nas últimas eleições, se manifestou. Lamentável que o clientelismo político no clube ainda tenha espaço, sobretudo envolvendo a história, tragédia do CT Jorgelau, com oferta de cargo diretor e pretexto de influenciar o inquérito criminal com finalidade de blindar a atual direção. Começam isso aí. Cara, eu não vou comentar essa guerra política. Eu não vou comentar. Eu sei que está uma acusação para cá, acusação para lá. E esse grupo, o RN, também tem um dos signatários, o Cacau Cota, o diretor de relações externas, que pode vir para a pasta, para o Conselhinho, na verdade. O Conselho do Futebol, que é chamado também de Conselhinho. Então, o clima está quente no Flamengo. Os apoiadores da gestão responderam. E a gente também tem uma outra situação aí do Vasco, segundo a ESPN, o Vasco jogando pesado na justiça do Rio e tentando mandar à força o jogo contra o esporte no Maracanã. O clube apostou no relacionamento, está aqui na matéria, íntimo de seus advogados e teve petição inicial assinada nesta sexta-feira por Marcelo de Andrade Figueira e João Pedro de Andrade Figueira, respectivamente, filho e irmão do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Henrique Carlos de Andrade Figueira. A petição solicita tutela antecipada do estádio nas mesmas condições comerciais oferecidas pelo Flamengo e Fluminense. Que loucura! A matéria da ESPN falando que... Olha só aqui a petição inicial do Vasco é assinada pelos irmãos... Pelo filho e irmão do presidente do Tribunal de Justiça, a quem a petição foi... Rapaz, que loucura isso! A matéria da ESPN... A questão já causou polêmica em jogos anteriores, com o Vasco se revoltando com o valor cobrado pelo aluguel do Maracanã. Eles querem pagar a mesma coisa, o Flamengo e o Fluminense come o pão de água, amassou, passou o ano inteiro ali mantendo o Maracanã e vários jogos não tendo lucro. Aí o Vasco quer ir lá utilizar, quando ele sabe que ele vai ter a casa cheia e vai lá, com os jogos que são mais baratos, que ele vai ganhar menos, ele leva para São João. Ah, entendi! O Vasco nega que não há respaldo jurídico para tal justificativa, além de ser questão de segurança pública. Eu quero saber o seguinte, um passarinho me contou que o Flamengo gasta um dinheirão, o Flamengo e o Fluminense já gastaram um dinheirão no Maracanã, gastam muito no Maracanã, e o Vasco quer utilizar, mas ele não quer estar no esquema, gastando também. Quer só receber? Estou entendendo que bastidores, que os caras estão aí, rapaz, que isso é porque eles têm estádio, hein? Olha só, o consórcio diz ter negado, segundo o Globo, Maracanã ao Vasco para preservar o gramado. Eles desejavam realizar a partida contra o esporte e não aceitam os argumentos do consórcio para fechar o Maracanã para o Vasco. O gramado não aguenta, além de tudo que eu falei já aqui, o gramado não aguenta mais um time jogando. Infelizmente o calendário proporciona isso, tá certo?